As imagens do circuito de segurança mostram o casal do lado de fora do carro, com a porta aberta. Não é possível ver, mas a criança de 3 anos já estava dentro do veículo, no banco de trás. Ao fechar a porta, o motorista arranca com o carro. O pai e a mãe, que seguravam o outro filho, uma criança de colo, saem correndo. Testemunhas também correm para ajudar. Por outro ângulo, é possível ver que o motorista vai embora assim que a porta é fechada. O motorista conversou comigo, me questionando quantas pessoas iriam na viagem. Eu respondi que eram 13, eu, minha esposa e o meu filho, de 3 anos. Logo em seguida, eu chamo ele, coloco ele no banco traseiro, com a porta aberta lá, conversando com o motorista. E eu chamo a minha esposa para entrar pela mesma porta, passo por trás do carro para entrar pela outra porta. E é esse o momento que ele põe a mão para trás, por dentro do carro, ele mesmo fecha a porta e sai arrancado com o meu filho dentro. As imagens foram feitas em Balneário Camboriú, Santa Catarina, onde a família de Anápolis está passando férias. O filho do casal, que ficou dentro do carro, é uma criança autista, de 3 anos. O pai conta que tentou correr atrás do veículo. Eu tentei alcançar o carro por um período, um quarteirão ou dois. Eu parei um carro que estava vindo no trânsito, numa avenida grande aqui, e pedi ajuda, pedi socorro. E segui dentro desse carro, em perseguição. E aí, depois de cinco quadras, ele virou, entrando numa viela. E logo em seguida, um outro carro que estava vendo toda a movimentação, entrou em perseguição a ele também. Ele acaba pegando uma outra avenida. E finalmente nós conseguimos, com a ajuda dessa pessoa que estava perseguindo o carro também, fechar o motorista. Ele para o carro. E aí sim é quando eu consigo descer do carro que eu estava, ir lá até o carro dele, abrir a porta e tirar meu filho de lá de dentro. Depois de resgatar a criança, a família foi até uma delegacia e registrou um boletim de ocorrência. O casal de goianos também entrou em contato com o aplicativo para tentar obter os dados do motorista, já que a viagem foi cancelada antes que as informações do veículo ficassem registradas. A resposta da empresa só veio dois dias depois. E não foi aquilo que a família esperava. Na resposta enviada pelo aplicativo, o pai do menino é que seria punido. Segundo a empresa, o comportamento do dentista teria sido violento. Mais tarde eu fico sabendo de uma ocorrência que ele registrou na polícia militar. A meu respeito, dizendo a respeito do carro dele que foi estragado, foi quebrado o vidro e tudo mais. E ele alegando que não tinha visto a criança sentada no banco traseiro. É importante ressaltar que meu filho entrou com o celular na mão, vendo um desenho, com a musiquinha tocando. Ele chorou muito quando tudo aconteceu. E o motorista saiu arrancado com a janela aberta. E nós correndo atrás, gritando, para, para, meu filho está dentro do carro. A família ainda não voltou para casa. A mãe da criança diz que o filho está traumatizado. E espera que o caso seja apurado. Eu corri muito, muito, para achar o meu filho. E tem jornais da cidade falando que o rapaz devolveu ele para a gente. Isso é mentira. A população que ajudou. E a gente tem muita gratidão pela população que junto da gente correu atrás e perseguiu esse rapaz. E a única coisa que eu quero é explicação. Eu quero justiça. Eu quero entender o que aconteceu. Aconteceu.